Música Sexta-feira da primeira semana da quaresma, com muita paz e amor, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, mas também hoje pedindo a graça da pacificação, da paz. Deus nos dê a paz. Gente, nós precisamos de paz. Lá na Rússia precisa de paz, na Ucrânia precisa de paz, mas aqui também, aqui, no coração, precisamos de paz. Iniciamos este dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Léxio divino, é momento de clamarmos o Espírito Santo. Então vamos pedir que ele nos traga a paz, a pacificação. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos iniciar, então, com a nossa leitura. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Vamos juntos, então? Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juiz do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da Geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Então, em verdade, te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, à medida que a gente vai rezando, fazendo a Léxio Divina, caminhando com Deus, nesse retiro quaresmal, não é verdade que o nosso coração vai sendo pacificado? A presença de Deus nos pacifica, né? Eu gosto muito de lembrar que quando a gente ouve falar assim, o mundo precisa de paz. É verdade. Mas a paz é o quê? A paz é um acordo entre dois países? A paz é uma tranquilidade? É uma realidade positiva, financeira? É uma condição de vida? Não, a paz é uma pessoa, é Jesus. Gente, às vezes eu falo isso e os outros falam, ah, mas você fala assim, você não acha que você está julgando os outros? Não, gente, desculpa. Mas quando não tem paz é falta de Deus. É falta de Deus, gente. É falta de Jesus na vida das pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para você e para mim também. Você se dá bem com as pessoas ou você é arisco e agressivo? Você consegue harmonizar, pacificar? Porque, gente, o tempo todo as pessoas estão muito intolerantes, ariscas, agressivas. Quando você faz uma pergunta, acontece uma coisa, as pessoas já levam tudo para o lado da guerra, da briga e a gente está vendo quanto a guerra machuca as pessoas. Uma guerra política, uma guerra de nações, mas também uma guerra dentro de casa. Uma guerra no casamento, às vezes. A gente precisa pedir a Deus para pacificar o nosso coração. O evangelho de hoje, a lexo divina de hoje, traz como tema central o coração pacificado, que sabe amar, entrar em acordo, conversar, perdoar, antes de oferecer oferta, se levantar e ir lá se reconciliar com seu irmão. O evangelho de hoje fala disso. Primeiro, reconciliar-te com teu irmão. É isso. Reconciliação, alegria, paz, misericórdia, concórdia, que é o contrário do discórdia. Então, misericórdia é o amor, né? Córdia, coração, miséria, a miséria. Ou seja, eu tenho coração, tenho amor pelas suas misérias. Mesmo de sua miséria, eu te acolho. Então, o que é a discórdia? Quando o coração, córdia, está destonado, está separado, está cada um para um lado. E concórdia é quando os corações se unem. A gente precisa de concórdia hoje. A gente precisa de misericórdia hoje, não de discórdia. A gente precisa de se reconciliar com o irmão, né? Então, hoje nós queremos, finalizando essa léxio divina, rezar e pedir a Deus isso. Feche seus olhos, se você pode. Se você pode, junte suas mãozinhas e diz assim, Senhor, eu preciso de paz. Eu preciso de paz. Eu preciso de paz na minha vida, Deus. Eu preciso de paz na minha vida. Pacifica meu coração. Tira toda a angústia, toda a agressividade, todo esse sentimento arisco, às vezes intolerante, que eu trago comigo. Mágoas e sentimentos. Dá-me a graça do perdão, da tolerância, da concórdia. Dá-me a graça da misericórdia. Dá-me a graça, Senhor, de eu entrar em concordância com o meu irmão, em acordo, que eu possa reconciliar-me com o meu irmão, com todos aqueles que vivem comigo. Dá-me essa graça, eu te peço isso pedindo, suplicando o dom da paz. Tira do coração das pessoas todo o tormento, toda a angústia, toda a frieza e dá, Senhor, ao teu povo a alegria de ser curado e liberto. Que a paz seja a nossa força e que o amor seja a nossa única resposta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Ó, nossa missão hoje, nossa ação concreta, depois de contemplar a Deus, ficar em silêncio, rezar um pouco, nossa resposta à contemplação vai ser exatamente promover a paz. A paz entre eu e alguém ou a paz entre pessoas. Se você pudesse acabar com a guerra, lá na Ucrânia, na Rússia, se dependesse de você, você não iria lá, você não falaria uma palavra? Então, naquilo que depende de você, vamos acabar com os conflitos, com as guerras. Vamos acabar com o rancor, o desprezo que está acumulado. Vamos provocar a fraternidade humana? Vamos fazer isso? no que depende de você, tá bom? A alegria de estarmos juntos, de dizer às pessoas palavras de paz. Que Deus te abençoe, que você seja um instrumento da paz. A começar de mim, Senhor, quebra-corações. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve o perdão, não é isso? Vamos juntos? Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, a tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar, dentro de ti para te conservar, para que ele te conserve pacífico. Respira fundo, tenha paz. A paz vale a pena. A paz é a vitória sobre todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz para você. Até semana que vem. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá